Esse galho tá sem movimenta. Pois é, ele dá um movimento nele aqui. Essa ideia com o pau de Deus é legal, viu? Matar esses dois galhos aí. Matar tudo pra cá e deixar só o maior do que você fala. Não, não. Eu mataria só o de baixo. Na verdade fazia tudo madeira morta. Aqui, né? Madeira morta. Eu deixaria o tronco duplo. É, deixaria... Mas ele deixava o tronco duplo? É, o principal e aquilo lá de trás. E eu deixaria. De trás também fica, não gosta. Tiraria só aquela parte da frente ali. É. É, também dá, viu? Legal. Mas ele também tem esse jeito. Desse jeito também é. Só mais uma opção, né? É só bater no vaso menor. Olha esse galho aqui. Tem que cortar ele, então vai matar. É, cara. Ele tá saindo muito ali pra fora da borda. Aí, qual o problema, cara? Poxa, se fosse útil... De lá também vai ter que sair, é? Não, mas eu digo na posição que tá o tronco ali, meu amigo. É. E na posição que tá o tronco. Tá legal. Tá. Não. Olha o visual da planta lá. Eu tô aquela massinha ali em cima e pra baixo ali não tem nada. Agora, se fosse da bandeja, ó. Bandeja, ó. Bandeja, ó. Bandeja, ó. Oval. Seria bonito, né? Agora, esse estilo... Guardiço pelo vento. Eu levantaria aquele ali. Lá mais um pouquinho lá. Aquela ponta lá. Sabe por quê? Porque essas duas pontas, elas estão muito... Já notou esse? Como é que estão aí? Pode fazer com o piteco. Levantaria aquele lá. Eles estão muito furando as duas duas. Ali um jeito que tá deixando ela mais alta. Aqui junto fica legal, ó. Ali um pouquinho mais assim, brigadinho. É. É. Mas o piteco...